RH bom e RH mal. Existe um vídeo antigo do Porta dos Fundos de 2015 que tem esse título e ele é super hilário, super engraçado. Esse vídeo já tem mais de 8 milhões de visualizações durante todos esses anos. O que é interessante notar, né? Como esse tema RH, ele tem quase que um fetiche, né? As pessoas querem saber, ficam caricaturando os profissionais de RH. A gente continua vendo isso, não só nesse vídeo de 2015, mas até nos comentários do LinkedIn, como o profissional de RH, né? Às vezes ele é glorificado, às vezes ele é crucificado. Então, realmente tem essa dicotomia e essa visão do RH bom, do RH mal. Lá é muito numa perspectiva de good copy, bad copy pra fazer entrevista, mas a gente pode pegar aqui e emprestar desse insight, esse título do vídeo, pra gente pensar o que é um RH bom, o que é um RH não mal, né? Mas um RH ruim. O que a gente tem que fazer, né? Qual seria o deparo de um bom RH e de um mau RH? Bom, se a gente tiver que pensar numa transformação de RH, pra deixar de uma vez por todas pra trás os estigmas todos, todos os que falam de profissionais de RH, de prática, de como os processos são injustos, a gente sabe que tem muita conversa, a depender do momento, da trajetória do colaborador, né? De como aquilo impactou ou não na carreira dele ou dela. Então, vou trazer aqui um deparo, uma transformação desse RH mal, e aqui o mal não é o mal com o não, então desse RH que não é bom e do RH bom, tá? Então, o RH ruim, vou usar, né? O RH mal, ele é um RH que tem um olhar em retrospectiva, fica olhando pra passado, fica resgatando aquelas histórias do fundo do baú. Muitas vezes, quando a gente vai falar da promoção da pessoa, quer falar, não, mas lembra que há cinco anos, essa pessoa tinha alguém na equipe e tudo mais, então um olhar muito de retrospectiva. Enquanto que o RH bom, o RH atual, ele olha pra frente, ele olha pro futuro. Então, todas as ações que esse RH bom faz, né? Na perspectiva de feedback, de desempenho, de desenvolvimento, é um olhar pra frente, é um olhar de evolução. O RH mal, ele pensa muito em foto, em rótulos, né? Poxa, eu tiro uma foto aqui e eu carrego essa foto por quanto tempo? Então, às vezes, a gente teve agora um episódio, foi toda essa pandemia, a gestão da crise, nos mais diferentes segmentos, e as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que se desenvolver muito, pensar em novas abordagens e novas soluções. Então, a gente, de fato, teve oportunidade, pode ser que nem todo mundo tenha aproveitado, mas oportunidade de desenvolver novas competências e tudo mais. Se formos um RH mal aqui, a gente vai ficar o quê? Presa a uma foto que a gente tirou em algum momento. Às vezes, a gente tirou essa foto muito antes da pandemia e a gente carrega. E o que a gente quer ver, na verdade? A gente quer ver filme das pessoas. Então, pegue período de tempo, veja diferentes situações. Eu gosto muito de olhar e fazer avaliações que, em algum momento, pode ser que elas se tornem inevitáveis, mas você olhar numa régua, numa escala de frequência. Então, com que frequência a pessoa faz aquele comportamento? E se é frequência, não dá pra ter foto, porque se você tirar foto de um momento, não tem como a pessoa fazer aquilo várias vezes. Agora, se você investiga o filme da pessoa em determinado período e busca a frequência de comportamentos, você tá olhando aí pra um RH que gera valor. Um RH mal é um RH que pensa em linha de chegada. Então, eu estabeleci que essa aqui é a chegada pra todo mundo e quem chega aqui nesse objetivo é bom, quem não chega no objetivo é ruim. Enquanto que um RH bom, ele vai olhar muito pro nível de evolução das pessoas. Então, o quanto as pessoas, considerando o seu ponto de partida, evoluíram e aprenderam na jornada. Aqui tem um exemplo que é bem bacana. Existe uma... Algumas empresas estão com a inteligência artificial da IBM, na IBM Watson, e que mede, dentro de plataformas de educação, o nível de aprendizado de duas pessoas, das pessoas de forma geral. Então, vamos imaginar aqui duas pessoas, você e eu, que começamos a fazer um curso na área de liderança. Ou até um curso técnico. Digamos que a gente tá fazendo aqui um curso, nessa plataforma, na área tributária. No começo do curso, nós dois vamos fazer um assessment, uma avaliação de conhecimento. E aí, a gente pode chegar à conclusão de que eu vou começar o curso a partir de 50%, porque eu já tenho uma bagagem, e você vai começar lá do zero o curso, porque você não conhece nada da área que a gente vai estudar. Quando a gente encerra o curso, o que seria o natural? Falar, nossa, olha como a Laura foi boa, ela chegou aqui em 100% de atingimento do curso, ela cumpriu, né, chegou na linha de chegada, que é o meu ponto aqui. Enquanto a outra pessoa, você, que começou do zero, por exemplo, pode ter atingido 98%. Quem foi melhor, né? Na perspectiva de entender qual foi a linha, o tracejado ali de evolução e de aprendizagem, de desenvolvimento da pessoa, a partir do momento que a gente colocou nas mesmas condições e falou, os dois estão na plataforma, um partindo da frente, o outro mais de trás, e a gente chega no mesmo lugar, a leitura pode ser que a sua performance foi melhor. Ou seja, você partiu de um ponto de muito mais desvantagem e conseguiu chegar no mesmo lugar ou muito próximo. Enquanto eu aqui tive uma vida mais tranquila, né, e pode ser até que tenha me custado muito conseguir sair dos 50% para os 100%. Então, o que a gente tem que olhar e aprender aguçando cada vez mais? Qual é o nível de evolução? A gente precisa começar a olhar para ponto de partida. O quarto ponto, né, o que é o RH mal? O RH mal é o RH do pequeno poder, que quer ter informação, que passa com aquela área ou aquele profissional de RH, né, que sabe que vai discutir a carreira das pessoas e que fica ali querendo que as pessoas o agradem para ter um bom relacionamento, para que sejam ajudados. Esse é o RH do pequeno poder. E o RH bom é o RH parceiro do negócio. Ele é parceiro das pessoas, ele é parceiro das áreas e ele entende que o papel dele não é se usar dessas informações privilegiadas ou sensíveis para conseguir coisas, que sejam status, que sejam relações. É um RH que está pensando no bem dos colaboradores, da liderança e no resultado de negócio. Um RH mal, né, qual que é o outro ponto aqui? O RH da submissão. Então, se alguém da alta liderança pede, ele obedece, ele não questiona, ele cumpre ordens. E um RH bom é um RH da coragem e posicionamento. É um RH que não se exime da sua função, das suas provocações, das suas responsabilidades e de colocar a empresa num lugar competitivo, num lugar que seja seguro, né, em termos de continuidade no mercado, para pensar cultura, liderança, sua base de valores, seus propósitos. Então, é o RH da coragem e posicionamento. O que é o RH mal? É um RH que olha apenas para dentro da empresa. Então, eu vivo aqui numa bolha, né, que eu acho que a minha agenda basta, que a agenda da minha empresa basta, e eu não busco nada para fora. Enquanto o RH bom é um RH que olha de fora para dentro. É um RH que vai entender o que está acontecendo no mundo e como isso precisa se traduzir em ações para a sua empresa, para o seu negócio. E o último ponto que eu trago aqui para a gente pegar e dizer de fato, então, afinal, o que é o RH bom, o que é o RH mal, já que não é o good cop e o bad cop, o último ponto do RH mal. É um RH que assume, assumir que sabe como a empresa funciona e como as pessoas pensam. Então, às vezes, a gente chega em algum lugar e vem lá o RH e fala assim, não, aqui as coisas funcionam desse jeito. Isso não vai funcionar aqui. Não, vamos fazer essa solução porque eu conheço as pessoas. Eu sei como elas vão reagir. Será que a gente sabe mesmo? E se a gente pudesse dar aqui o benefício da dúvida e pensando nesse RH bom, testasse hipóteses? Falando assim, olha, eu tenho uma hipótese de que as pessoas vão achar isso, isso e isso. Vamos testar? Vamos perguntar para elas, vamos fazer um piloto, vamos ver o quanto as pessoas também mudaram suas perspectivas. Então, é RH mente aberta. Então, essa foi a brincadeira aqui, né, que a gente pegou ali do Porta dos Fundos com essa imagem que se cria em torno de RH, mas para quem está aqui dentro, de fato, essa perspectiva de o que é ser um bom profissional de RH e o que é ser um profissional de RH, no mínimo, desatualizado, antiquado. Então, eu trouxe esses sete pontos para a gente refletir e para você ver quais deles você já transformou na sua atuação e quais, eventualmente, você ainda se vê escorregando e voltando para aquele RH que a gente não quer mais trazer para a mesa. Tá bom? Então, eu aguardo você num próximo episódio para a gente continuar aqui a nossa jornada de transformação das áreas de RH. Ah, e lembrando, venha para o lado bom da força, para o lado do RH bom. Conto com vocês aqui comigo. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.